Algo inesperado aconteceu enquanto esse garoto estava jogando em seu celular. O garoto estava passando o tempo jogando tranquilamente na sala de sua casa, ele acabou deixando a porta aberta e, de repente, um enorme leopardo acabou entrando em sua casa. O garoto, assustado, acabou tomando uma decisão muito inteligente, aproveitando que o enorme felino não havia percebido sua presença, saiu rapidamente da casa e acabou fechando a porta deixando o animal preso do lado de dentro. E se você acha que o garoto foi muito inteligente, inscreva-se. Deixem o like e inscrevam-se para mais vídeos.